Ontem teve jogo, não foi, Dígimo? Isso foi no estádio Felipe Raulino, na cidade de Autos. O time local recebeu a Sociedade Esportiva Tiradentes e o Jacaré venceu por 2 a 0. Em jogo atrasado da quarta rodada do campeonato piauiense, Autos e Tiradentes na terra da manga. Terra da chuva, terra da lama, meu amigo. Foi a água que caiu nesse estádio Felipão. E no primeiro tempo teve gol, foram dois. Manoel, segundo gol dele no campeonato, 1 a 0 Autos. Logo depois, bem pertinho, essa enfiada para o Betinho foi sensacional. Saiu cara a cara, o centroavante manda onde? No ângulo, meu amigo. Placa final, Autos 2 Tiradentes 0. Boa vitória então do time altoense. Vamos agora ver como é que está a classificação do campeonato estadual do Piauí depois do jogo de ontem. Panaíba segue com 11 pontos, Autos tem 8 pontos. Agora é o vice-líder, River 7, Flamengo 5. 4 de julho, Tiradentes e Fluminense empatados com 4 pontos. E em último lugar, Picos, que tem 2 pontos na tabela. Tchau. Tchau.